Vocês estão curtindo o perro de espirro de céu Sete xerequinha por ao passear Falou pra mamãe que já ia burro Foi pra panelinha atrás de putaria Sabendo que só tinha bandido Vou te levar pra biela escura Onde parece meu mundo perdido Ajoelha sem medo piranha E já se prepara pra mama meu Se encantou com o virão Lava comigo todo favelado Slap no fleco eu comendo Tá chato e tudo isso é tijano Dizendo pra estar Slap no fleco eu comendo Tá chato e tudo isso é tijano Dizendo pra ver Slap no fleco eu comendo Tá chato e tudo isso é tijano Dizendo pra ver Um pulzinho de anil de cima pra ver Um pulzinho de anil de cima pra ver Slap no fleco eu comendo Tá chato e tudo isso é tijano Dizendo pra ver Sete xerequinha por ao passear Falou pra mamãe que já ia burro Foi pra panelinha atrás de putaria Sabendo que só tinha bandido Vou te levar pra biela Aonde parece meu mundo ferido Tua joelha sem medo piranha E já se prepara pra mama meu Se encanto com um vilão errado Logo comigo tô do favelã Slap no flap eu comendo Tá chota e tubo seteano de cima pra ver Slap no flap eu comendo Tá chota e tubo seteano de cima pra ver Slap no flap eu comendo Tá chota e tubo seteano de cima pra ver Slap no flap Slap no flap eu comendo Tá chota e tubo seteano de cima pra ver Slap no flap eu comendo Tá chota e tubo seteano de cima pra ver Slap no flap eu comendo Tá chota e tubo seteano de cima pra ver Slap no flap eu comendo Slap no flap eu comendo Tá chota e tubo seteano de cima pra ver Slap no flap eu comendo Tá chota e tubo seteano de cima pra ver Vem que o Magri desse bem no Timor Vem moleca já rega molhada Bota por cima, vem por cima Caralho, caralho Só a busitada por cima e não para Só a busitada por cima e não para Caralho Olha só a busitada, só a busitada 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 Aquele piquezinho do Magri desse bem Não quer saber de nada, ela sobe da favela E não quer saber de nada Só quer quem tá no porte da Glocada Só quer quem tá no porte da Glocada Que te pega firme, que te bota tudo Tu mano tá pra que zada Que te pega firme, que te bota tudo Tu mano tá pra que zada Que zola do jeitinho, ela gosta O menor, mas dá pra cara do jeitinho Vai lá Por você tá aqui, que é ca, que cai cima Da Por você tá aqui, caca, que cai cima Da Por você tá aqui, queartaculha, que faz pra galera Da por você tá aqui, quekar vai a borra Já cuz enfim do Magri desse bem Nossa senhora O seu iphone 12 pro, ela mostra que é gostosa Grava vídeo rebolando, trilho curtido em uma hora Vários comentários, para proposta Ela gosta de bandido, morena de pistola Então vá rebola, vá rebola, hoje eu sou seu criminoso e você é minha criminosa Então vá rebola, vá rebola, vá rebola, vá rebola, vá rebola, você é minha criminosa Vá rebola Que beleza, não contavam com a minha espúrcia O seu olhar me alucina Eu já tô na ondinha Você só quer usar meu corpo Aproveita a novinha Sem papo furado, tô dentro do carro, chupando, chupando O clima esquenta, você vem por cima, sentando, sentando Sem papo furado, tô dentro do carro, chupando, chupando O clima esquenta, você vem por cima, sentando, sentando Sentando, 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 sentando Se sua mente tortear, você para um pouco e chupa Se sua mente tortear, você para um pouco e chupa O clima esquenta, sentando e fuma Se sua mente tortear, você para um pouco e chupa Bota tudo lá dentro, maltrata, me achota Tira, joga na boca, vai filha da puta Bota tudo lá dentro, maltrata, me achota Tira, joga na boca, vai filha da puta Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não papolar Ela fica louca, limão na profunda No meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela faz várias loucuras A realidade da mulher é dessa... Pajuca, cabuda 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 Um trozão cheio de prazer É disso que o DJ gosta Passa a língua na minha xota Que eu chupo com a piroca Mete com jeitinho Me chamando de gostosa Vai puxando meu cabelo Vai mostrar pra minha xota Gosto muito pra caralho pra que eu recebo Bota com raiva na minha buceta Da tapa na cara, tô show selvagem É com DJ que eu vou matar minha vantagem Bota com raiva na minha buceta Da tapa na cara, tô show selvagem É com o DJ que eu vou matar minha vontade Olha de bandido, mente criminosa Eu vendi o meu peixe pra ela e pro iu Tudo que eu queria desde mó tempo E não, sou fácil de desistir Eu vou malandro, sempre sabia o que é por isso Eu te chamei pra nós dar seu palé Eu te chamei pra nós dar seu palé Esse é o bairro de favela Eu sei que tu conhece, então pode chegar meu amor Pode vir sem compromisso E depois daqui tu vai cair lá no meu setor A força não lança E enquanto isso passou a bunda balança Quem já tá na onda Então se prepara pra agora É sequência de pui, toma, pui, toma, toma Toma seu gostoso, em pui, toma, toma Pui, toma, toma Toma seu gostoso, em pui, toma, toma Piranha safada Piranha safada Vem jogando a tchaca, encostando na glucada Vem jogando a tchaca, encostando na glucada Ela fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Que eu vou fazer contigo Que o Flamengo faz com o Vasco Fica de quatro Que não fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Que eu vou fazer contigo Que o Flamengo faz com o Vasco Eu vou fazer contigo com o Flamengo, faz covarde Cê tá forte, firme, desce mostrando que é o crime Encaixa essa buceta, embrassada de racista Cê tá forte, firme, desce mostrando que é o crime Encaixa essa buceta, embrassada de racista Encaixa essa buceta, embrassada de racista Putaria, putaria Se chamou proí, então cê tá aqui, tão bem de boa Se ama uma garota Se ama uma garota Garota, garota, garota Se chamou proí, então cê tá aqui, tão bem de boa Se ama uma garota Se ama uma garota Garota, garota, garota Oi, 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 oi É que ela fode como ninguém Ela é brava, ela é brava É com essa novinha acertando é o trem E me dando bucetada É que ela fode como ninguém Ela é brava, ela é brava Na roda do balão Puta que barilho, é ligado Que ela deu dano, sentado Esse é time, você acaba Movimenta, movimenta, movimenta Terra É a piranha, movimenta Bovimenta, Bovimenta, Bovimenta Bovimenta, Bovimenta Bovimenta, Bovimenta Bovimenta Música Manda pra mim que tu faz melhor, joga o cabelo e fica de cara Olha pra cara do bandido que vai te levar pro quarto E fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Novinha ta piranha na onda do vá por vá por Fica de, 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 Na vinheta piraninha na onda do vapor